Eu vou mudar de microfone aqui porque eu acho que esse daqui tá... Não, tá bom, porra, tá bom. Pra que tu vai mudar de microfone se tá bom? Tá bom, Emma, what the fuck? Tu tem outro microfone? Tá aí, ela morreu, foi limpar a casa. Foi limpar o microfone. Emma, what the fuck, velho? Tá melhor agora, velho? Nossa, tá ótimo. Eu nem sei como fica esse aqui. Ah, tu vai ver, tu vai ver. Não. Puta que... Jesus Cristo, velho. Muda logo essa porra, Emma. Eu vou matar tua família. Tá ruim, hein, caralho? Tá fazendo muito barulho, tira essa merda. Tá fazendo o quê? Tá fazendo... Meu Deus, velho. Mutei, mutei a Emma, mutei. Caralho! Tchau. 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 Tchau.